Olá, você tem 60 segundos para uma palavra? A palavra é hoje, isso mesmo, hoje. Muita gente tem vivido no passado e guardado as lembranças, guardado as recordações, guardado as mágoas, tudo o que tem passado, guardado ainda hoje, tudo isso. Por isso tem vivido numa eterna depressão. Muita gente também tem vivido no seu futuro, sim, cheio de ansiedades, de angústias por não chegar lá. E por isso vive ansioso. Mas muitos de nós esquecemos de viver o hoje, porque é hoje que nós podemos mudar tudo isso. É hoje que você pode mudar o seu futuro. Sabe aquilo que você sonha em fazer? Sabe aquilo onde você sonha em chegar? Sim, é hoje que você precisa mudar para poder chegar até lá. Não importa o que seus familiares fizeram no passado. Não importa o quão você foi machucado no passado. O que importa é o que você vai fazer hoje para poder chegar até a sua meta, até o seu sonho. Beijão no Persão DP. Bora viver.